Oi gente, estou aqui hoje para fazer o tutorial desta maquiagem que é uma ideia de maquiagem para formatura em conta. Então eu selecionei produtos que são todos de marcas acessíveis que tem no Brasil e a maioria custa até 50 reais. Alguns são um pouquinho mais, mas nenhum custa mais de 90 reais. Foi uma seleção que eu acho que ficou bem interessante, mas basicamente eu fiz uma pele bem bonita, caprichada, básico, ativo, contorno, blush, iluminador. E aí eu fiz um olho esfumado usando essa paleta aqui da RK By Kiss, que está muito bonita, ela tem cores ótimas e que ficam bem bonitas, pigmentadas, interessantes. Então aí eu fiz esse olho mais esfumado com o contorno bem marcado, que eu acho que é uma maquiagem que fica bem bonita para você fazer na formatura. E aí você não precisa necessário... Eu usei os marrons um pouco mais quentes, rosados, mas você pode fazer isso com qualquer tom, família de cores que você quiser. E chega de blá blá blá, vamos lá começar esse tutorial. Eu vou usar a base Air Power do Boticário Make B. Eu fiz um vídeo com o Boticário para o canal deles, uma parceria bem legal. Uma ideia de maquiagem para o Réveillon, ela vai entrar mais para o fim do ano. E eu vou falar depois um pouco melhor sobre esse vídeo e os produtos que eu usei nele. Essa base eu estou obcecada por ela, muito boa. Eu estava um pouco distraída no começo do vídeo, então eu comecei passando com a mão, mas vocês sabem que várias vezes eu passo base com a mão mesmo. Mas agora eu quero fazer mais direitinho com o pincel. Essa base, ela tem um... Ela é mega, 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 mega leve, daquela tecnologia de base bem fininha, mas ela tem uma cobertura super bonita. Não se enganem pela textura fininha, que ela cobre super bem. E essa cor, ela é um pouquinho mais escura do que o meu tom de pele. Para fazer uma coisa assim, verão, né, considerando que a formatura vai ser dezembro, janeiro, no Brasil, verão. E mais noite, festa, eu gosto que já dão uma aquecida na minha cara fantasma. Agora quem caiu foi o piercing. Aê! Pausa para correções dos itens aqui. Então, esse é o corretivo alta cobertura da quem disse Berenice, que eu vou usar pontualmente onde tem acontecimentos. Minha pele tá super rebelde nesse inverno. Eu conversei com várias pessoas que estão com pele rebelde nesse inverno. Eu não sei o que que tá acontecendo, mas parece que é uma coisa generalizada. Porque é bem complicado, né, essa coisa de inverno. Gelado, aí dentro aquecido, a pele fica meio doida mesmo. Bom, o corretivo eu vou usar esse aqui da Mary Kay, que é o Perfecting Concealer. Eu acho que talvez essa cor... Essa cor, ela é ótima pra mim, um pouco mais escura. Talvez eu devesse ter ele num tom acima. Mas ele já dá uma... Um efeito iluminado, que é bom. É muito bom esse corretivo também. Ele tem uma vibe do Radiant Cream e da Nase, que é um dos meus corretivos que eu mais gosto, que vocês já viram por aqui. Bom, então eu vou dar um truque aqui pra não ficar muita diferença de cor, usando o pincel da base, pra dar uma mesclada aqui com um pouco do produto. Aí, pra fazer contorno, eu vou usar esse pó da Maybelline, que é... Ele é um dos pós compactos, só que ele é uma cor bem mais escura que a minha pele. Ele é o 300 escuro original. Mas ele é mate, então eu acho ele bem bom pra fazer esse esquema contorno... Um contorno mais amplo. Ah, já faz o sombreado. Um contorno um pouco mais amplo, que já dá também uma pele um pouco mais bronzeada. Que é uma coisa que eu quero pra essa maquiagem. O que sobra de produto no pincel, você passa no resto do rosto. Aí é bom que sai o que você passou de um corretivo. Ok. E blush. Eu vou usar esse da NYX, Mosaico. A NYX que está voltando para o Brasil. Já abriu lojas no Rio. Vai abrir em São Paulo, não sei se já abriu. Dá pra abrir? Bom, né? Sempre boas notícias. Iluminador. Vou usar esse aqui novo da Kindice Berenice. Que é bem mara. Bem bapho. Pra você arrasar na festa de formatura. Eu já vou fazendo aquele truque do... Camadas de produto na pálpebra. Então, bom, né? Muito show. E tem uma versão mais bronze. É um pouco mais escuro. Pra quem tem pele mais mourina. Então, acho que a pele é isso. E aí, no olho, eu vou começar, então, fazendo de base. Como se fosse um primer, né? De sombra. Com essa sombra líquida, sombra tint da Natura Aquarela. Que é bronzeadinha. E ela é líquida, então, é bom pra sombra em pó durar mais. Mas ela sozinha também já dá um efeito bem lindo. Que ela é meio rosê, meio dourada. E aí, a paleta, de novo, mostrando aqui. Bom, eu vou fazer aquele estilo que eu gosto de misturar vários tons. Então, a dica, assim, geral é... Por exemplo, agora eu tô pegando dois desses aqui mais claros. Olha, tem um espelhinho. Muito bem-vindo. Pra começar aqui. E não fiquem com medo de sobrepor as sombras quando você for fazendo o olho. Tem gente que fala, mas se você tá passando uma sombra em cima da outra, você não tá tapando? Mas, na verdade, não. Você cria mais dimensão. Porque uma sombra só vai dar um efeito. Mas se você fizer uma e por cima a outra e outra e outra, você vai meio que criando uma dimensão mais interessante de cor. Então, não é só pra fazer o esfumado muito divididinho, sabe? Eu gosto de misturar mais as sombras, mas elas vão se encontrando. Agora eu vou pôr um pouquinho dessa aqui. Que é mais um marrom mais quente. Mais tijolo. E é legal que você vai experimentando, sabe? Então... E sempre lembrando da dica que se você nunca usou a cor, passa o pincel e encosta no dorso da mão. Só pra você ter uma noção de como é a pigmentação dela. Isso vale pra blush, vale pra sombra. Então, eu tô fazendo uma base, assim, né? Que vai ser aquele esfumado mais amplo. E depois eu vou fazer o contorno mais marcado. Bom, eu não sei se no vídeo tá muito mais claro aqui. Aqui eu queria que ficasse mais claro mesmo, porque é pra já dar aquela luz do canto interno. Aqui na vida real tá super ok a coisa da transição da cor do corretivo com a base. É... Mas então vamos continuar o olho. Eu tive que parar porque o cartão ficou cheio. Então, como eu ia dizendo... Agora eu vou pegar esse tom aqui, ó. Que é um já com brilho. E é tipo um... Marrom rosa, assim. Marrom rosado. Bem bonito. Mirando no côncavo, mas fazendo um movimento mais amplo. Marcando aqui, côncavo. E aí aqui, ó. Esse canto de fora, eu vou arrumar depois. Mas pra não ficar esquisito no vídeo. Quando eu me maquio sem ser vídeo, eu deixo pra depois. Mas já vou dar aquela arrumada com o pincel bem fluffy. Então aqui, mesma coisa. Mira meio que no côncavo. Desce um pouco, sobe um pouco. Reforça o côncavo. Lembrando que você pode usar o pincel assim. Depositando a cor. E com a ponta, você tem mais precisão. Eu tô feliz já aqui com minha sombra. Agora eu vou passar um pouco dessas duas com brilho. De novo, fazendo o truque de misturar. Só que aí eu vou começar pelo canto de dentro. E vou vindo aqui. Eu vou pôr agora só um pouco da mais clara. Clara com escura. Brilho. Canto de dentro. Vindo pro centro da pálpebra. O resto eu tava fazendo centro, mas forçando aqui no canto de fora. Agora eu tô fazendo o canto de dentro. Indo até o centro. Que é pra dar essa luz aqui no meio. Que fica bem bonito. E aí reforça o cantinho. Bom, aí eu vou pegar o terceiro pincel que a gente vai usar nesse tutorial. Que é um pincel bem fininho. Pra fazer, gente, aqui aos cílios de baixo. Então, eu vou basicamente usar as mesmas duas primeiras cores. Que eram aqueles marrons mais beijinhos. E um pouco mais acinzentados. E aí eu vou usar aquele marrom rosado. Mais escuro. Para completar. Lembrando que essa parte do rente aos cílios de baixo. Quem se incomoda muito com as olheiras. Pode fazer mais rente aos cílios mesmo. Tá? Não esfuma tanto. Não vem tão pra baixo. Eu não acho que tem problema. Mas assim. Se você tem pavor das suas olheiras. Você provavelmente não vai querer dar uma escurecida. Muito ampla. Aqui. Mas é sempre legal, tá? Nesse olho. Fazer esse complemento com a sombra embaixo. Porque depois quando a gente reforçar o contorno do olho de preto. Você tem meio que um acontecimento aqui. Fazendo par com ele. E aí eu vou usar a sombra brilhante clara. Só reforçando aqui. De sombra então eu acho que é isso. Daí eu vou usar esse lápis preto da quem disse Berenice. Para fazer o meu contorno. E aí é assim. Aqui a ideia é fazer um traço mais fino. Porque eu não quero que fique muito marcado. Grosso. Preto. Então assim. Eu quero a definição. Mas eu não quero tanto o traço. Faz o mais fino que você conseguir. É melhor fazer com lápis do que com delineador líquido. Que é para você conseguir esfumar. Pega o seu pincel fininho. Pega uma sombra mais escura da paleta. Na verdade eu não estou usando a mais escura. Que seria essa aqui, né? Eu estou usando essa segunda. Aqui meio vinho. Só para dar uma esfumadica nesse traço. Esqueci de fazer isso no outro olho. É importante esfumar assim que você risca. Se não o lápis seca. Agora, eu não consigo evitar fazer um puxadinho. Mas não é para ser um delineado, tá? É para ser uma coisa mais em volta arredondada do que delineado mesmo. E aí, rente aos cílios de baixo. Faremos a mesma coisa. Risca. Todo o contorno. Na linha d'água. E pintando em cima dos cílios. Que é para o seu lápis durar mais. Aí você pisca forte assim, ó. Que é para ele carimbar em cima. Se você quiser, você pode passar o lápis pela linha d'água dentro. E aí você pode fazer ele encontrar aqui no canto de dentro também. Não tem problema que a gente iluminou o canto de dentro. Porque aí é só bem realmente na linha d'água. E o iluminado está acontecendo paralelamente fora da linha d'água. E aí você pode voltar com o seu pincel fininho. Para dar aquela esfumada. Também poderia ter feito a sombra depois do lápis, né? Às vezes eu faço. Especialmente rente aos cílios de baixo. Para essa maquiagem, eu recomendo fazer o lápis em cima depois da sombra. Para a sombra não tapar ele. Mas para fazer a parte de baixo, poderia ter sido depois. Bom, agora aqueles ajustes finais. Para você ver, né? Se os dois olhos estão iguais. Lembrem sempre de reforçar esse cantinho aqui, ó. Cantinho de fora. Porque ele é super importante para dar um impacto maior no seu olho. Mas é mais ou menos isso. Eu vou agora com o pincel fofo e a sombra marrom rosada. Só dar uma última passada aqui. Bom, vocês sabem que especialmente com olhos desse tipo, eu poderia ficar horas aqui. Passando mais sombras, fumando eternamente. Mas não quero desencorajar vocês a fazer essa maquiagem. Mas assim, vocês viram que é fácil, vai. É um formato mais amplo mesmo, então não precisa ter medo de chegar perto da sobrancelha, avançar aqui. Com esse pincel mais fofo e uma sombra que não é muito escura, você pode super fazer isso. Bom, rímel. Ah, eu peguei um pigmento da Vult para dar um toque de mais brilho, né? Eu vou usar aquele mesmo pincel que eu fiz quase tudo. Um pouco mais de brilho. Acho que tá merecendo a ocasião. Aí eu tô também fazendo o brilho aqui, mais nesse centro, canto interno. Fica à vontade para fazer o brilho como você quer. E boca, vou usar esse lápis da Mary Kay. Já vai fazer o contorno. Aquele esquema. Faz o contorno e já esfuma. Que dá a impressão de boca um pouquinho maior. Mas sem sair muito pra fora do seu delírio natural, ó. Eu vou usar esse batom da Panvel, que é um nude que eu gosto bastante. Só que eu não sei se ele era de alguma coleção e não existe mais. Tomara que não. Mas tem muitas opções de batom nude boas. Todas as marcas hoje em dia. Isso não é um problema mais viva. Então, batom nude. E aí eu vou passar um gloss só no centro da boca. Eu acho que é legal você fazer uma boca nude que tem um pouquinho de textura, sabe? Essa textura molhada do gloss. E é isso! Esta é a maquiagem. E você está pronta para abalar na sua festa de formatura. Sem entrar no limite do cheque especial. Sucesso! Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E nos vemos na segunda. Gente, eu como sempre arrasando, né? Sendo uma ótima blogger de maquiagem, tutoriais. Esqueci do rímel, né? Tava achando que tava faltando alguma coisa. Esqueci do rímel. Mas assim, pra ser bem sincera, eu não quero mesmo que o rímel seja o grande acontecimento dessa maquiagem. Mas, dado que eu quero esse contorno do olho mais definido, realmente o rímel é importante. Eu passei esse aqui de volume da Eudora, que é bem bom. Pincel, aqueles pincéis durinhos. Deixa bem separadinho. Agora sim! Aê!